Dando sequência às videoaulas, hoje vamos comentar a questão 72 do vestibular 2019, prova integral E3. Vámonos! Para responder a essa questão, é necessário ter conhecimentos linguísticos, isto é, gramaticais de espanhol. Vejamos a pergunta. Considerando o fragmento do texto, já razona o mesmo que a gente grande. Marque a opção correta. A. Há um sujeito que se identifica por a terminação verbal. B. A partícula lo indica o ismo. C. Já é uma forma apocupada. D. Há duas orações independentes. E. É possível considerar que há um verbo não expresso formando uma oração subordinada adverbial de relativo. Sobre o item A. Há um sujeito que se identifica por a terminação verbal. Recuperemos a frase. Já razona lo mismo que la gente grande. O único verbo é razona, isto é, racionar. Racionar diz respeito à criança, quer dizer, ele. Ele razona. Assim como em português e em outras línguas latinas, conseguimos recuperar o sujeito por meio da desinência número pessoal dos verbos. Na terceira pessoa do singular, do presente do indicativo, dos verbos regulares, na primeira conjugação, aqueles terminados em AR, a desinência é A. A alternativa A está correta. Com relação ao item B, la partícula lo indica loismo. Loismo é o emprego das formas lo e los de pronome átono no lugar do complemento indireto masculino, le e les. Em já razona lo mismo, lo é um artigo neutro, pois acompanha um advérbio, lo mismo. A alternativa B está falsa. No que diz respeito ao item C, já isso na forma apocupada, apócope é a supressão de um som no final de uma palavra, como em primeiro por primeiro. Não se diz primeiro piso, mas primeiro piso. Em já razona lo mismo, já é um advérbio. A alternativa C está falsa. Sobre o item D, há duas oraciones independentes. Em já razona lo mismo, que la gente grande, temos apenas uma oração, o que deixa a alternativa D falsa. No que diz respeito ao item E, é possível considerar que há um verbo no expresso formando uma oración subordinada adverbial de relativo. Excluímos o item E. Nessa frase, temos uma oração subordinada substantiva objetiva direta. A alternativa E está falsa. Resumindo, para responder a questão 72 do vestibular 2019, o candidato precisa ter conhecimentos linguísticos, isto é, gramaticais de língua espanhola, tais como artigo neutro, advérbios e orações subordinadas. Gostou das nossas dicas? Então acompanhe a TV Universitária e as notícias da UFRR nas redes sociais. Suerte e hasta luego! Gostou das nossas dicas!